Eu vi uma música que se chama Bailão. Fiz um react, não foi postado neste canal. Eu me recusei a postar neste canal este tipo de conteúdo, este tipo de letra. Mas tá no canal do Hanon Felipe. Vocês podem conferir lá a minha opinião sobre Menó, Todd e Bailão. Eu ia deixar quieto isso aí. Fiquei sabendo que ele fez uma live e ele tava falando sobre os policiais que fizeram a reação à música dele. Não sei o que ele falou. Não tive a oportunidade de ver o que ele estava falando dos policiais que fizeram a reação à música dele. Depois de pesquisar no YouTube, é só live bacana. É só live boa. Botando fuzil, pistola, dando tiro pro alto, mostrando as munições ali no carregador, mostrando que o armamento é real. E vocês veem ainda teimando comigo aqui nos comentários que eu estou errado. Eu estou errado dizendo que eles estão destruindo o nosso país com esse tipo de música. Ah não, Mourão. Veja bem, o menino é bom. Ele só tá falando a pobre realidade que nós vivemos. Nós somos muito oprimidos pela polícia. A gente tem sofrido muito pelo sistema. O governo faz a gente sofrer muito. Se o erro não for desse menino aqui, o erro é de quem? É meu de ser um policial honesto que quer passar uma visão do bem pra vocês? Quer passar uma visão de paz pra vocês? O erro é dos policiais que estão dando peito aí pra garantir a segurança, pra não deixar os traficantes aí tomarem conta do Brasil? Cara, vamos pro primeiro vídeo aqui. O cabelinho azul ali e ele ainda fala aniversário do LX. LX era um amigo dele na época aí. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Aniversário do LX! Sapecando tiro pro alto. Depois vem a mídia, vem Globo. Vem todo mundo falar que a polícia tá matando um monte de gente. A polícia tá matando inocentes. O que que esses dois fizeram? Dando tiro pro alto. Um monte de tiro pro alto. O que sobe e desce, tá? Lei da física. O que sobe e desce. Aí pega numa criança. Pega em uma criança. Esta é a chamada bala perdida. É o menor toge. Ele pode fazer o escambau. Que aí vem gente proteger aqui. Veja os comentários abaixo. Olha o tanto de gente que vai vir proteger desse menor toge. Faz o teste pra você ver. Mais uma aqui, ó. Brota pra ver, pô. Brota pra ver, pô. Vou levar o negócio lá. Não, né, mano? Falar com respeito aqui pra eles. Na diplomacia, isso aí vai mostrar que nós é diferente. Nós é que não tem a intenção de como. Denegrir ninguém, né? Julgar ninguém por atitude do passado, né, mano? Chega aí, tropa, que eu vou dar um papo. Valeu? Tô aqui na Bahia aqui em Salvador. Mas acordei aí e já vi um bagulho aí do soldado aí, pô. Seu Mourão. Seu Mourão. Você quer vir puxar vídeo meu antigo, seu Mourão. Eu já errei, tá ligado? Eu não sou santo. Você também não é. Tá ligado? Ninguém é santo. Tá ligado, mano? Você tá pegando um vídeo antigo meu aí, botando aí pra delegrir minha imagem. Tô dedicando aí 20 minutos do vídeo aí falando de mim. Entendeu, mano? Tá ligado? Você não quer ver nós mudar. Você não quer ver nós vencer. Porque você tá pegando um bagulho antigo aí. Sendo que eu tô mudando. Entendeu, mano? Tô tranquilo. Já errei, mas sabe como é do ritmo que nós vem, do jeito que nós é. Nós tá mudando. Você quer pegar vídeo antigo aí pra vir com o delegrir minha imagem. Por que você não pega um vídeo aí de um político aí? Bota aí. Você tem peito? Bota o crime lá que ele tá cometendo lá. Por que você tá querendo comigo? Eu sou artista, mano. Tô aqui, ó, trabalhando, ó. Fazendo meu show, fazendo minhas músicas. Se quer vir aí falar de mim, vai falar de um político aí. Você tem peito? Você tem peito, soldado Moro. Vai falar de um político aí. Marcar ele. Botar aí o crime que ele tá cometendo. Aí você não quer ver nós mudar. Não quer ver a favela vencer. Quer ficar nessa? Eu já errei. Já errei. Eu não sou santo, não. Mas é. Ninguém tem o direito de mudar, não, mano. Nós é um caso perdido na vida. Nós não temos o direito de mudar, não, mano. Todo mundo tem o direito de mudar, mano. Entendeu, mano? Vocês querem ficar só nessa aí com nós aí, ó. Não é só eu não. É outros artistas aí, ó. Vocês querem ficar nessa com nós aí, ó. Eu quero ver vocês irem aí falar de um político aí, ó. Fala aí, ó. Político tal, tal, tal. Crime tal, tal, tal. Fala aí, pô. Vocês não falam. Vocês querem falar de nós, pô. Querem ficar nessa perseguição com nós que é artista. Entendeu? Eu não sou santo, não. Mas todo mundo tem o direito de mudar, mano.